Hoje vamos falar sobre o Dimetrodon. O seu nome significa duas medidas de dente. Será que o Dimetrodon era um dinossauro? Essas e outras curiosidades trarei após na vinheta. Mas antes, anote o Insta, o Facebook, arroba o Fiocencia. Os Dimetrodons viveram entre 280 e 265 milhões de anos atrás. E tiveram seu apogeo no Permiano, na era Paleozoica. Os continentes ainda estavam juntos, formando a Pangeia. Fósseis foram encontrados na Europa e na América do Norte. Nos Estados Unidos foram encontrados pegadas. Existem várias espécies de Dimetrodon. Podiam chegar a 250 quilos, 1 metro de altura e 3 de comprimento. Eles eram carnívoros e eles eram quadrúpedes. Tinham velas no dorso que podiam regular a temperatura. Hoje conversarei com um paleoartista. Jean, tudo bem? O Dimetrodon é dinossauro ou não é? Afinal, o que é que ele é? Então, o Dimetrodon, na verdade, ele é um animal que a gente chama de sinapsídeo. O que seria um sinapsídeo? Um sinapsídeo é um vertebrado terrestre, tetrápode, né? Um vertebrado que não é um peixe. Também está um pouco além dos anfíbios. Então, ele já é um animal completamente adaptado ao ambiente terrestre. E que ele não é um réptil. Eu lembro até quando eu era criança, né? Que o pessoal chamava os sinapsídeos de répteis parecidos com mamíferos. Porque ele tem algumas características realmente que são parecidas com os mamíferos. Mas, no caso, eles não são répteis. E os dinossauros são répteis. Então, já por isso, o Dimetrodon não é um dinossauro. E existem, basicamente, três divisões grandes que você pode aglobar aí nesses vertebrados amniotas que a gente chama, né? Que são todos os vertebrados terrestres excluindo os anfíbios. Os anfíbios não são amnióticos, né? Que são os sinapsídeos, os anapsídeos e os diapsídeos. O que esses três nomes querem dizer? Que depende da conformação do crânio do bicho. Então, você tem os anapsídeos. Que, se eu não me engano, tá dentro do grupo dos répteis mesmo. Que eles não têm abertura crâniana nenhuma. É só abertura do olho, nariz, né? O forame magno, que é onde passa a medula. E boca, lógico. Aí você tem os sinapsídeos, que tem uma abertura extra na cabeça. Que, no caso, fica atrás dos olhos. E você tem os diapsídeos. Os dinossauros, no caso, são répteis diapsídeos arcosauros. E o Dimetrodon é um sinapsídeo. Então, lado completamente diferente na árvore da vida. Se você for ver, uma tartaruga tá mais próxima de um dinossauro do que o Dimetrodon tá, né? E, basicamente, o Dimetrodon, ele é da linhagem ancestral de todos os mamíferos. Então, o que o Dimetrodon é? Ele seria como se fosse um dos primeiros animais ali que tá começando a ter essas características de mamífero. Tanto é que, na minha arte dele, eu coloquei ele com pelos. É explicubativo, não tem evidência nenhuma disso. Porém, eu coloquei o animal com pelos. E a abertura sináptica, no caso, essa abertura no crânio dele, nos mamíferos atuais, ela virou o arco zigomático. Que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Isso daqui é o crânio de um cachorro. E você vê aqui, ele tá quebrado um pouquinho nessa parte aqui, mas não tem problema. E você vê aqui, se você olhar de baixo, o arco zigomático é essa parte aqui, né? Que, no caso, é onde que vai encaixar a mandíbula. Eu não tenho a mandíbula dele, mas a mandíbula encaixa por aqui, né? Então, se você ver o crânio de um animal sinapsídeo, no caso, vou mostrar desse lado aqui melhor. Você vai ver o olho, a abertura do olho aqui, a narina, aqui na ponta, né? E teria uma abertura aqui, no caso, né? Que ela acabou virando, posteriormente, na história da evolução, o arco zigomático, né? Que é justamente aqui, onde que você encaixa a mandíbula. Então, o Dimetrodon, ele tá muito mais próximo de nós do que dos dinossauros ou de qualquer outro réptil. Qual o seu animal pré-histórico predileto? Então, o meu animal preferido... Putz, é difícil falar assim, sabe? Escolher um, dentro de tantos, tem tanto dinossauro, tem tanto animal pré-histórico interessante. Mas eu provavelmente diria que o meu animal preferido é o Dakota Raptor. O Dakota Raptor foi uma espécie de hidromeo-saurídeo, né? De grande porte, que viveu na América do Norte, no final do Cretácio ali, há 66 milhões de anos. Conviveu com o T-Rex, com o Quetzalcoatlus, com o Triceratops, com a Anatossauro ou o Edmontossauro, né? Que, enfim, tem essa disputa de nome aí. Mas é um bicho bem interessante. Não tem muito material dele, mas ele é um animal bastante interessante, assim, de você ver. Até porque é um Raptor grande, ele devia ter uns 2 metros, mais ou menos, de altura. Então, tipo, botava bastante medo, assim. É um animal bem incrível. Eu já desenhulei várias vezes. Já joguei com ele em Saurium, né? Que é um jogo de dinossauro muito interessante. Que eu diria que provavelmente é o meu preferido. Eu sempre gostei de Raptores. Não deixei de gostar deles pelos fatos de eles terem penas. Como muitas pessoas acabaram deixando de gostar de alguns dinossauros. Eu gosto deles... Eu gostava deles como eles eram representados antes. E continuo gostando igualmente ou talvez até mais agora. Que a gente sabe mais como eles se pareciam. Eu tenho acompanhado o seu Instagram há muito tempo. Há quanto tempo que você desenha? Então... É difícil falar há quanto tempo eu desenho. Porque eu acho que eu desenho desde que eu me conheço por gente, assim. Sabe? Comecei quando eu era criança. Sempre desenhava dinossauros. Desde sempre, assim. É... Então... Essa pergunta é meio complicada. Eu diria assim. Eu tenho 21 anos agora. Vai. Dá pra colocar aí. Desenho há 20 anos. Não sei. Porque... Eu desde sempre desenho. Dos desenhos que você fez, qual que você mais gosta? Então... Eu não sei direito qual que é o meu desenho que eu mais me orgulho, assim. Porque... Todos eles eu sempre acabo me surpreendendo. Mesmo que eles não saibam exatamente como eu gosto. Porém... Eu diria que talvez o desenho que eu mais gostei do resultado... Pura coraça científica, talvez tenha sido o desenho de musculatura do Microraptor. Porque... Eu fiz ele em parceria com um amigo meu, que é paleontólogo. E ele tava me dando dicas de como fazer a musculatura do bicho. Então, às vezes eu fazia de um jeito. Ele falava... Não, deixa esse músculo um pouco mais fino, um pouco mais grosso. É... Coloca uma coisa aqui e tal. Esse músculo da cauda vai até aqui. Então, tipo assim... Foi muito legal trabalhar nisso. Porque, geralmente, quando eu ia fazer algum desenho... Eu já tinha o bicho pronto. Digamos assim. Eu não fazia alterações no meio dele. Eu pegava a base do esqueleto. É... Fazia mais ou menos o formato da musculatura dele. E colocava... Pele e penas. No caso, porque eu desenho mais animais com penas do que com escamas. Então, esse foi interessante de ter todo esse processo no meio. Em que eu desenhava uma parte dele. Digamos, o pescoço. E eu mandava. Aí, ele me retornava dizendo... Ah, altera isso, altera aquilo. Então, foi uma experiência muito legal. E eu gostei bastante do resultado. Então, eu diria que o Micro Raptor... A musculatura do Micro Raptor, no caso... É o meu desenho que eu mais gosto. Obrigado, Jean! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Falou! Tchau!